A doutrina da trindade é a única doutrina que explica a divindade, nenhuma outra doutrina explica. Dá para você colocar esse quadro que eu mandei para você aí na tela? Dá sim, só um momento, meu querido. Então, o que nós estamos analisando? Por exemplo, o arianismo, eles acabam cometendo o politeísmo, o arianismo. O sabelianismo acaba cometendo o patricídio. Quer dizer, o pai morreu na cruz. Isso é um absurdo. Para quem que foi pago a dívida? E se você crer que é três deuses separados, aí você está cometendo o triteísmo. Então, são três divindades separadas. Logo, a única maneira de se explicar a divindade é a doutrina da trindade. Entendi. O senhor está conseguindo ver na tela aí? Eu coloquei o quadro. O senhor quer que eu... Isso. Não, não, está ótimo aí o quadro. Estou vendo o quadrinho aí. Eu só quero que o espectador observe que os predicados da divindade, as qualidades da divindade, se aplicam ao pai, ao filho e ao Espírito Santo. Então, veja, Deus pai é onipresente, Deus filho é onipresente, Deus Espírito Santo é onipresente. Depois, a mesma coisa, biblicamente falando, acontece com a questão da onipotência, da onisciência. Então, o pai, o filho e o Espírito Santo são cada uma das pessoas onisciente, onipresente e onipotente. Também são criador, eterno, santo, santificador e salvador. Está entendendo? Então, veja, todos os predicados da divindade se aplicam a cada uma das pessoas. E aí, aquela questão do triângulo equilátero. O que diz o triângulo equilátero? O pai é Deus, o filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E os três, os três ali juntos, formam cada um o seu lado do triângulo. O pai é Deus, mas Deus não é o pai. O filho é Deus, mas Deus não é o filho. O Espírito Santo é Deus, mas Deus não é o Espírito Santo. Deus é pai, filho e Espírito Santo. Ou seja, o triângulo equilátero. O triângulo equilátero simboliza perfeitamente a divindade. Por quê? Porque cada uma das pessoas são atribuídos, atributos que são incomunicáveis. Ou seja, que só Deus tem. Outra coisa importante, Yavé ou Jeová não é o nome, presta atenção nisso, não é o nome do pai de Jesus, não. E Yavé ou Jeová é o nome da trindade ou da divindade. Yavé ou Jeová é o pai, é o filho e é o Espírito Santo.